Eu chego, sou rosa, rosa de ouro Soltar o grito e brincar os quatro dias de carnaval é a prioridade do Fulião A saúde da voz é a última coisa com que ele vai se preocupar Como é que tá a voz? Tá daquele jeito, por causa de muita emoção É muita emoção a gente ficar aqui A gente trabalha o ano todo pra acontecer e aí chegando nessas horas tem que ficar louco A gente passa nervoso, a gente se esforça o máximo E eu como diretor geral de harmonia precisei gritar, apitar e a voz sumiu O Fulião cantou, gritou, bebeu gelado, fez tudo errado e agora está rouco quase sem poder falar Então o jeito é dar um descanso pra voz A fonoaudióloga Renata Pique diz que abusar da voz, além de produzir rouquidão Pode criar calos vocais que causam irritação na garganta, pigarro e um certo cansaço ao falar Após 15 dias de rouquidão ou problema vocal é importante procurar um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista Mas quando um ano de trabalho é recompensado com o título do Carnaval de São Paulo Não há como não abusar E como é que faz pra tratar a voz agora? Com muita cerveja Fora isso, que isso aí é o pior que tem Pode ser o uísque Na verdade, o melhor tratamento para rouquidão é o sossego Pulou o Carnaval ontem e hoje está rouquinho, está disfônico Então é importante se hidratar bem, principalmente com água Porque ela vai hidratar o organismo e a mucosa da prega vocal Limitar o uso da voz, diminuir o uso da voz Principalmente em ambientes ruidosos, muito barulhentos Onde a gente tem a tendência a falar mais alto e a gritar Descansar bastante que ela vai voltando ao normal devagarinho Amém 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 Amém